E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no Carro de Garagem. Bom, hoje o vídeo vai dar um pouquinho de eco, a gente está aqui no nosso novo escritório, onde vai ser na verdade o nosso novo escritório, e por enquanto está vazio, aqui vai ser o nosso estoque, e agora vou aproveitar esse espaço para fazer o painel à noite aqui no canal. No caso galera, estamos aqui com o Nissan Kicks 2022, na versão exclusiva, e quero mostrar para vocês a iluminação completa desse carro, até bacana de fundo do nosso GTX laranja, um projeto muito raro. Então se inscreve no canal, se você nunca assistiu aqui o Carro de Garagem, e vamos conhecer a iluminação todinha do Nissan Kicks 2022. Pessoal, começando pela frente, a gente tem um conjunto bem completo. Aqui a gente está apenas com a lanterna ligada, o primeiro estágio, e o farol de neblina. Repare que tudo é em LED, desde o farol de neblina até a lanterna aqui. E esse conjunto do Kicks, na versão exclusiva, e também inteiramente de LED. Eu vou apagar aqui a iluminação do salão para vocês verem como é que fica aqui. Olha que bacana, então o LED. Olha aqui na parede. Ele, apesar de ser aqui a lâmpada de neblina que está em evidência, ela é reta, como se fosse realmente um projetor. Então, muito interessante, realmente, de última geração esse LED aqui. Pode acender. Vou mostrar para vocês o farol baixo. Agora sim, o farol baixo também, como eu disse, tudo em LED. Pode apagar a luz para a gente ver como fica. Olha que legal. Então a gente tem aqui esse conjunto muito bonito, muito moderno. E aqui na parede também, a gente tem um LED já bem reto. Não tão reto quanto o neblina. É como se fosse um projetor, mas ele fica bem legal. E essa é a altura dele. Vamos ver o farol alto. Agora sim, o farol alto. Vamos ver como fica com a luz apagada. Aqui, olhando de frente, não muda muito. E aqui na parede, a gente repara que ele não levanta muito. Não é um farol alto que realmente é tão alto. Mas sim, esse aqui é o farol alto. E ele, ainda assim, não espalha bastante. Esse carro tem farol alto automático, ou seja, se você vir de frente com outro veículo à noite e tiver na função automática, ele vai baixar automaticamente o farol e vai monitorar para você. Só faltou mostrar aqui a seta para vocês, também em LED. Juntamente aqui com o retrovisor com pisca lateral também em LED. Então, aqui na parte lateral tem essa iluminação. Aqui na frente, como eu mostrei, realmente totalmente em LED. E já na parte traseira, a gente não tem full LED, mas a gente tem uma boa parte aqui. Assim como a lanterna, esse conjunto aqui é LED. Se a gente pisar no freio, também é de LED. Então, agora a lâmpada de freio também de LED, aqui com brake light. Eu vou apagar a luz aqui do salão, só para vocês verem como é que fica. Então, está aí a luz de freio bem forte. Pode tirar o pé do freio, só para a gente ver a lanterna. Então, aqui de LED. A seta não é de LED, apenas aqui o conjunto traseiro. Temos a seta halógena e a lâmpada de ré também. E outra coisa que na verdade é halógena, é a lâmpada de placa. A gente poderia ter um ledzinho branco aqui, mas não uma luzinha amarela. E essa aqui é a lâmpada de ré, como eu mostrei. Também halógena, amarelinha, né? Então, apesar dessa versão ter essa lanterna interligada, ela não acende. É só um detalhe estético. Aqui, como eu mostrei, não é de LED também. E abrindo porta-malas, temos iluminação também. Então, pelo menos ele tem iluminação. Mas também não é de LED aí, como boa parte do carro. No interior, vocês vão ver que praticamente nada é de LED. Apenas aí no exterior do carro. Então, vamos conhecer o painel à noite aqui do Nissan Kicks 2022. Bom, aqui dentro vamos ver o painel à noite com meia luz aqui do salão. Eu vou deixar aceso aqui as luzes internas do carro, depois a gente apaga. Mas os quatro comandos aqui dos vidros elétricos são iluminados, assim como as travas da porta e do retrovisor elétrico. Então, tudo isso é aceso aqui na cor âmbar. Aqui nesse único comando também é aceso, é iluminado aqui, né? Como vocês podem ver, que é o ajuste de altura do farol. O painel, a gente tem um painel à direita, um velocímetro analógico. E à esquerda, um visor, onde você pode ter várias informações do carro. Aqui é o centro, eu vou apagar a luz central do carro. Então, a gente tem a central multimídia. O bacana é que temos botões físicos e iluminados. Olha só que legal. Então, temos a central multimídia. Nessa parte aqui do pisca-alerta, se a gente clicar, não acontece nada. O botão não pisca, mas ele fica aceso aí permanentemente. Aqui abaixo, a gente tem o acondicionado digital, também iluminado. Se a gente ligar, tem a telinha aqui. As luzes dos botões. A gente apertando aqui, alguns botões, eles acendem. Só esse aqui que não, na verdade. E com a telinha central aqui. Então, bem iluminado. O que eu gostei bastante, que é muito útil, são as entradas USB com iluminação. Então, você, à noite, você consegue saber onde encaixar aqui o seu cabo USB. Tanto o tipo comum e o tipo C. Abaixo, temos o botão Start, né? Que é para ligar o veículo, também iluminado. E as posições do câmbio, também todas iluminadas. O interessante comentar aqui, na verdade, ela não tem uma marcação de posição, de iluminação. Se a gente ligar aqui o carro, por exemplo, ela não muda de cor se você movimentar a manopla de câmbio. Tem carros que mostram aqui, né? Onde que está posicionado. Esse carro só vai mostrar, justamente, aqui no painel, tá? Aqui no câmbio, não muda de cor. Aqui mostrando como fica o ambiente aqui, geral, da cabine com a luz acesa. Então, fica bem legal a iluminação. Aqui a gente tem a iluminação também do porta-luvas, então, ponto positivo para o Kicks. Temos também a iluminação do botão aqui. Vou apagar a luz central, ó. Do botão do vidro elétrico do passageiro. E, justamente, aqui em cima, a gente tem a iluminação individual. E, só que a central também, na verdade, são as mesmas luzes, né? Só que ela acende as duas ao mesmo tempo. Então, ela usa as mesmas duas lâmpadas. Aqui para o para-sol, a gente não tem iluminação para o espelho, né? Faz uma faltinha aí. E, aqui, ao meio, a gente tem essa luzinha aqui, que é do retrovisor eletrocomico. Que ela apaga, né? Se você desligar ele, ela apaga essa luzinha verde. Você deixa ele ligado e fica sempre acesa aqui, essa luzinha verde. Inclusive, parece ser a mesma peça que a Hyundai usa aí no ASIL, no i30. É muito igual o retrovisor. É até interessante isso daí. Bom, e aqui ao centro a gente não tem mais nada. Basicamente, aqui na frente é isso. Acho que eu esqueci de comentar também do volante, né? Iluminado. Também na cor âmbar, ó. Então, bem ponto importante aqui. Bem legal. Totalmente iluminado. Todos os botões. Então, a iluminação aqui, dianteira do Kix, é realmente muito boa. Bom, e aqui do banco de trás, essa é a iluminação do painel à noite do Kix com a luz acesa. Se a gente apagar a luz aqui, fica dessa maneira. A gente está com meia luz aqui no nosso salão. Então, esses são os comandos iluminados aí do Kix 2022 na versão exclusiva. Então, um painel bem iluminado. Os botões, todos os botões aí do carro são iluminados à noite. Então, bem interessante. Gostei do painel à noite do Kix. Mas aí, um ponto negativo. Como eu estou aqui atrás, vocês não estão me vendo tão bem. Justamente porque a gente não tem iluminação aqui na parte de trás. A única luz que tem aqui atrás são apenas aqui dos botões dos vidros elétricos, né? Dos dois lados são iluminados e também com função automática. Isso é bom. Mas iluminação aqui atrás não tem. E, pessoal, é isso. Mostrei a iluminação completa do Kix. Por fora, por dentro. Lâmpada de LED. Eu acho que ele evoluiu bastante nesse novo facelift. Ele melhorou muito, né? Principalmente na iluminação externa, né? Na interna, não mudou tanto da versão antiga. Mas na externa, essa parte dianteira é o grande destaque desse carro. Gostei bastante dessa parte aqui. Principalmente externa do carro. Na parte de iluminação. Ficou muito boa, muito eficiente. Agora, com o farol alto automático, que funciona muito bem. Então, achei bem legal. Por dentro, ele já manteve aí a boa característica dos botões todos iluminados. Gostaram desse formato, galera? Se você gostou, comenta aí embaixo, que a gente faz aí com outros carros aqui no canal. Também, quem sabe aqui no Galpão. Desculpa o eco que dá um pouquinho aqui. Porque o Galpão, a gente pegou essa semana. Não deu nem tempo de organizar ainda. Mas não pude deixar de fazer o vídeo aqui do Nissan Kids. Beleza, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!